O que é a otorrengolaringologia pediátrica? A otorrengolaringologia pediátrica estuda e trata os problemas da audição e das vias respiratórias superior na criança. Abrange problemas bem conhecidos pelos pais pela sua frequência, nomeadamente as infecções de repetição ou complicadas, como as otites, sinusites, adenoidites e amigdalites, e também a hipertrofia das amiglas e adenoides, que dependendo da gravidade pode manifestar-se desde o ressonar até a apneia do sono. Em conjunto, estes problemas são responsáveis pela maioria dos casos da consulta e de uma forma geral que o tratamento dirigido tem elevado as taxas de sucesso. A surdez infantil é uma área de atenção especial. A surdez ao nascimento é rara, mas as consequências na linguagem são tão importantes que motivou a implementação do programa de rastreio auditivo em todos os recém-nascidos. No entanto, durante o crescimento da criança surgem frequentemente etapas em que se justifica uma nova avaliação da audição. Apesar dos pais valorizarem muito estas capacidades, a audição e a linguagem, desvalorizam frequentemente alguns sinais de alerta, interpretando-os como distração ou que a criança só ouve o que lhe apetece. É importante que os pais, assim como os educadores, professores e profissionais de saúde, estejam atentos e identifiquem estes sinais. Estas crianças, assim como as que apresentam alterações da linguagem, da socialização ou de outras áreas do desenvolvimento, devem realizar uma avaliação auditiva. Na maioria dos casos, o problema é apenas transitório e flutuante ou de fácil resolução. No entanto, é importante identificar os casos que necessitam de uma intervenção atempada para evitar consequências futuras. Legenda Adriana Zanotto